Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aí? Seguinte, no último vídeo eu comentei sobre esse carro aqui ó que tá com muita boa no motor e que a gente achou um problema pessoal ó como é que o motor dele tá preto aí a gente achou aqui um problema é, dentro da revisão pessoal que foi deixado um pouco pra trás desse carro o cliente notava que quando acelerava, no último vídeo eu comentei, mostrei aí esse carro dava um barulho e perdia força tá seguinte, nós encontramos duas velas bambas, uma apertada e uma sem rosca tá em outra oficina já foi tentado fazer a rosca desse carro e colocado uma peça dessa daqui ó, não é nem essa daí não tá não é nem a, não era nem essa daqui não ó eu vou colocar o vídeo aí só pra vocês verem vou colocar o mesmo vídeo que eu coloquei no vídeo passado tá, que ela tá ali dentro ali ó, beleza beleza, é, eu vou falar aqui dos carros que estão na oficina, os serviços e daqui a pouco eu faço um vídeo que acabou que nesse tempo aqui ó, eu dei um corte aí que eu precisei de fazer algumas coisas aqui e já deu pra gente resolver uma grande parte aqui, beleza? seguinte, esse Ford Ka aqui, ele tá dando, perdendo aceleração, morrendo e tá dando erro aqui ó não sei se vai dar pra vocês verem hein é, sistema de controle do acelerador, beleza? beleza, que que a gente já fez aqui nós arrancamos aqui a TBI dele, tá? pra gente poder fazer alguns testes nela mas que TBI pequenininha viu galera, olha aqui nossa senhora, tem pequenininho demais pra fazer alguns testes nela, tá? é, aqui foi trocar óleo então eu já vou mostrar pra vocês o vídeo aí essa evoker aqui pessoal, é uma evoker que eu postei um tempo atrás que tava, ela tá baixa, tá? a suspensão dela tá baixa ela adiantou o serviço dela na verdade nós vamos ver aqui um problema que ela tá dando, acho que é nessa roda aqui ó não nessa não, na que o Asaf desmontou aqui ó do lado de cá, daqui a pouco eu mostro pra vocês ela tá com a folga aqui ó tá com a folga aqui, eu já mostro pra vocês mexeu na suspensão dela, ela ficou folgada folgada ali a parte da suspensão, beleza? então, deixa eu já mostrar pra vocês ali o vídeo de como esse carro chegou aqui com a rosca beleza? ó, vocês percebem aí que o motor tá bem carbonizado tá vendo? a borra, esse aqui foi onde eu limpei pra vocês verem como é que seria a realidade e aqui a borra é o seguinte, esse carro chegou aqui pra gente fazer uma revisão e o Marcelo questionava que o carro em alta velocidade fazia um barulho estranho e que o carro tava fraco tá, quando a gente começou a linha de diagnóstico a gente viu que ele tava com um alongador de vela duas velas-bandas aqui o alongador que ele tava aqui, pessoal quer ver? não, velho, mas eu vou procurar as peças e não acho deixa eu procurar aqui, pessoal ah, tá aqui, ó onde é, onde é, onde é, onde é, onde é? não ah, tá aqui, é porque o cara tava mexendo no carrinho vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês olha aqui puxou toda a rosca o que que acontece? pelo que o Marcelo falou, esse carro cuspiu uma vela pra fora ele foi num lugar e o cara colocou esse alongador aqui, ó esse alongador ele é cônico, tá? então ele começa com a rosca original e vai aumentando aqui, ó, ele é cônico só que ele ficou todo torto lá e tava soltando com pressão olha a sujeira, tá vendo? vou mostrar pra vocês um alongador que a retificadora mandou de amostra só pra vocês verem, ó isso aqui, ó não é que é pra você usar isso aqui, não não é isso, não é só pra vocês, eu vou te mostrar um de amostra aí deixou aqui é esse daqui, ó a retificadora veio cá já ia arrancar o cabeçote falou, vou te dar um paliativo aí e você vê se vai dar certo e esse é o que ele tirou de lá e olha a vela como é que tá não tô mentindo, não essa é a vela que saiu daí de dentro não tô mentindo, não é isso aí, ó e aqui se vocês olharem, ó tá as quatro velas tá vendo essa vela aqui que tá enfumaçada? você consegue ver que ela tá vou colocar uma do lado da outra ó essas duas você consegue ver que essa daqui, ó o corpo dela tá preto e essa daqui, o corpo e a rosca tá cinza, ó enfumaçada a compressão saía toda por aqui então tava avacalhada e agora a gente vai fazer regulagem de válvulas aí colocou uma rosca holicoil aí ele falou o seguinte, olha era pra arrancar o cabeçote e é verdade só que ele falou o seguinte vai que ganha uma sobrevida então o torque certinho limpa a vela que é o que a gente vai fazer já chegou velas novas pra esse carro e vocês vão acompanhando aí beleza, pessoal? mas então é isso aí aqui chegou o extremo, tá? olha aí olha a TBI pessoal, vamos lá no Ford Kaat vocês lembram que eu mostrei pra vocês o código de falha? pois é desmontamos a TBI dele vou mostrar aqui pra vocês tava dando erro ah, esqueci o código mas vamos lá aqui ó a engrenagem fica aqui tiramos o potenciômetro tá? tiramos o potenciômetro e olha aí o defeito ó quebrou aqui um dois dois dentes quebrou e quebrou, pessoal? se você olhar assim ó você fala assim ó, Klee tá com todos os dentes aí, né? agora olha de lado fechou? isso aí, ó e se eu não me engano, pessoal vende essa engrenagem aqui, ó porque você já sabe que o defeito do carro é é plástico, velho isso aqui é igual nos Peugeot antigamente nos Peugeot 216 nossa, senhora que nós sofria, viu? só que no Peugeot ele quebra essa daqui, ó essa tá? nos primeiros motores Peugeot 1.016 aquele que o coletor já é nossa embala TBI junto e já vira uma mosca branca nossa senhora não pode nem lembrar daquela época aí aqui, ó ele quebrava essas daqui, ó vou falar com vocês o que eu já vi fazendo então é isso aí, pessoal procura essa engrenagenzinha peça na mão, ó peça na mão vamos parada direta aí na forte e aqui a dita quebrada fechou? agora eu quero ver agora que só colocou ó agora que eu quero escapar ó o que que acontecia viu? ela escapou ó vai ela escapar? fechou? olha aí fina borboleta até no máximo fechou? aberta show de bola aqui agora, pessoal colocar fazer o ajusta o ajuste aqui do ponto morto superior ponto morto superior do da abertura da borboleta claro dá uma limpeza nela aí que tá suja vai ficar show beleza pode mais um pode mais um filé na verdade saiu só um farelinho só um farelinho pessoal tava dando uma partida aí só porque o ficou limpinho o rapaz que mexeu ele pediu pra dar na partida várias vezes qualquer limalha que tiver não não ir pro motor pessoal aqui é o seguinte olha aí velas top de linha tá? olha pra vocês verem NGK não tem erro não tá galera? NGK é top se for colocar puder ser NGK não tem erro você vê até NGK que fabrica pra autorizada aqui tampa já colocada regulada suporte do motor que tava quebrado já entrou suporte novo tá? show de bola então agora colocar as velas né Azar? é isso aí pessoal na 320 já tava com um barulhinho nessa roda aqui ó mas é a pastilha que já foi tá? aqui a gente deu uma limpeza já deixei os pontos aí de lubrificação com a graxa cobreada essa graxa é cara pessoal e aqui ó olha as pastilhas top que tá entrando aí ó essas daqui não é as cobrec normal não tá pessoal essa aqui é as cobrec premium tá vendo? ó e ela vem com a placa anti-ruído show bom nessa daqui vai ser isso viu pessoal é depois tem que olhar esse troca do óleo da transmissão ali já tá finalizando o Azar já tá finalizando só descarregou a bateria já funcionou nós não notamos se o barulho ia diminuir você notou o Azar? diminuiu né? é um show de bola pessoal finalizar essa daqui olha o logo aí como é que ficou o funcionamento o Azar já tá finalizando olha show de bola silencioso filtro novo olha a comparação aqui e olha isso aí ia ficar show seguindo nossa sexta-feira final de tarde vocês já estão vendo esse vídeo aí no sábado ou na segunda deixa eu garrei um pouquinho esse Honda aí esse carro é City né Azar Honda City vai fazer a troca total do fluido da transmissão tá aí lembrando eu não me recordava disso esse carro tem o filtro aqui desse eu recordava tem o filtro aqui embaixo e ele tem o pequenininho que vai ali atrás tá aqui o fluido tá aqui o novo aí tem a numeração do filtro vou deixar aí pra vocês verem esse daqui e aqui tá o fluido da transmissão beleza pegar a numeração do outro aqui pra vocês verem comprar a numeração genuína tranquilo olha que o WhatsApp desmontar ali aí eu mostro vocês a tomada então tá aqui o novo e o usado tá onde é que ele vai embaixo do trocador de calor você tira o trocador de calor e ele vai lá dentro beleza então tá aí agora é só remontar e continuar pra fazer a troca total mas o óleo tava limpinho né tá sujo não tá bacana seguinte o filtro já tá num lugar e aqui ó já o outro já está no lugar beleza então só subir aqui o cárter tá subir o cárter e essa PK aí ó CVT tá aí ó segunda geração esse óleo é caro viu tá isso aí pessoal seguinte aqui no Honda ó já tá finalizando a troca tá olha aí como é que ficou ficou show de bola pessoal aqui ó nós arrancamos as pinças de freio do Bravo e mandou pra poder fazer o reparo 320 ficou pronta e Volker ficou pronta cara dali depois vocês vão ver logo aqui da vela ficou show de bola funcionamento ficou beleza esse aí pra semana que vem pessoal ficou ficou show de bola esse carro aqui tá tem mais algumas coisas pra fazer nesse carro aqui ó né mas por questão de orçamento apertado deixou pra depois tá bom mas deu prioridade no que era urgência pessoal nós vamos encerrando esse vídeo por aqui no Honda ali é só fazer o nivelamento agora vai ficar show de bola queria mostrar pra vocês mais detalhes de peças curiosidades aí Volker ficou pronta foi a troca do fluido da transmissão nós usamos lá ó aqui chega é muito CVT é CVT ó motor pra nós ó chega já os galão aí acabou de chegar ó já arremessa chega bastante motor não tem erro não tá galera motor é o que o óleo é show de bola tá tem carros aí ó que começa a consumir muito óleo de vez em quando vocês mudem a marca tem óleo que consome demais em certas marcas tá motor é show de bola pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreva no canal tá deixa comentário aí qualquer comentário mandando joia e uma dúvida valeu até o próximo vídeo valeu